Project Runway, como que aconteceu o Project Runway? Ah, eu trabalhei no nosso que dá uma renta, foi muito maravilhoso. Aí eu sempre quis ter minha própria marca, mas eu sabia que seria muito difícil, né? Porque eu não tinha, né? Milhões pra investir, também. É um... Vocês sabem, né? O mundo da moda é bem difícil. Aí o meu amigo, meu melhor amigo Desmond, ele falou lá, aí nisso eu nem sei qual... Ah, não, Project Runway já tava, se eu não me engano, na nona, oitava temporada. E você sempre acompanhava. Sempre assistia, sempre amava. Sempre teve vontade de participar. Sempre tive vontade, mas o tempo não era, era assim, não sei também. Aí o Desmond falou, lá e vai, tenta ir no Project Runway, vai ser muito bom pra você, com certeza eles vão escolher. Aí eu, meu Deus, vamos, a gente começou a procurar quando que era o casting. Assim, a gente achou, era uma semana, faltava uma semana. Eu e todos os meus amigos me ajudaram, gente, eu nem tinha marca. Porque você tinha que preparar várias coisas. Eu trabalhava no hospitalamento de assistente. Aí a gente, juntos, né, amigas meus que eram fotógrafos, aí eu fiquei costurando, fiz umas... Um portfolio com várias peças. Eu tinha algumas coisas na época da faculdade, mas... Porque eu trabalhava muito, eu não tava fazendo muitas peças. Aí fiz uma semana, fiquei fazendo as roupas. A minha roommate, que ela era alta, magra, foi a modelo. Meu amigo me ajudou com graphic design. Eu nem fiz o website, nem deu tempo, mas um logozinho, Laiana Aguilar, Laiana Aguilar, New York, era o primeiro nome da marca. Legal. Vai lá, fica à vontade. Aí, depois disso, eu mandei. Aí eu fui chamada pras primeiras entrevistas. Loucura. Aí foi um processo de três meses. Então, eu tinha aplicado... Só três meses, só pra você entrar ou não no programa. Do começo até o fim. Do começo, quando eles te chamam... Se eles te chamam, né? Se eles não te chamam, você não vai pra esse processo. Aí, no momento que eles te chamam, pela primeira aplicação que você manda, até o fim, eles falaram, você entrou, são três meses do processo. Aí, então, eu tinha aplicado pra nona temporada, né? Nossa, aí todas as entrevistas que eu ia, eles me amavam. Você faz muitas etapas de entrevista com o psiquiatra, com o produtor. Pra não saber se é louca. É, pra você falar, você vai lá matar todo mundo. Com produtores do show, com os jurados. Essa é a que eles gravam. Essa é a que você vai na frente dos jurados e mostra as suas coisas. Se você entra, eles mostram essa. As outras, não mostram. Aí, eu fui até o fim, eu fiquei entre as 20 e não entrei no final cast das 16. São 16, né? Ai, você foi entre as 20. Eu fiquei arrasada, porque eu achava... Do jeito que eles falavam comigo, eu falei assim, meu Deus, eu tinha praticamente assim, já falando, gente, eu vou entrar, com certeza. Eu fiquei bem arrasada. E você tinha contato com os outros candidatos ali? Não, eu nunca tinha conhecido. Só com a gente de Fashion Week mesmo. Que pra mim, eles eram celebridades também, né? As pessoas do Project Runway. Eu admirava eles. Muitas vezes, na semana da moda, eu via. Ai, meu Deus, esse cara do Project Runway. Essa pessoa do Project Runway. Mas eu digo, quando você tá nessa seleção, você tinha contato com as outras pessoas que também estavam fazendo com você? Não, você nem sabe quem é. Não, olha só. Você só conhece na entrevista que tem que ir todo mundo na frente dos jurados. Tá. Eu conheci algumas pessoas, tanto que a Sam e o Christopher Palook, que foi em uma outra temporada. Eu conheci eles também nesse processo de entrevista. Tá, entendi. Mas só eles mesmo. Aí, depois desse choque, eu fiquei muito arrasada. Aí, eu falei assim, ai, não. Eu vou começar a minha marca. Aí, eu saí do Oscar da Renta e continuei fazendo freelance pra poder me manter. E comecei a trabalhar na minha marca. Aí, no ano... E continuou com o mesmo nome a marca? Sim, Lening, lá em New York. E o casting do Project Corneia é todo verão, todo junho. Todo ano em junho. Todo ano em junho. Aí, você já tava com isso na cabeça, de tentar de novo. Na verdade, eu meio que fiquei muito, assim, meio chocada. Eu falei, ah, não sei se eu vou tentar de novo. Vou ficar na minha marca, let's see. Aí, eles me mandaram um e-mail na época de tentar de novo. Ah, e eles falaram, isso é muito normal. Tem várias pessoas que tem, tipo assim, 16 vezes. Aí, eles já tá falando, ah, esse o Seth Aaron, que tinha ganhado, se eu não me engano, a oitava temporada. Ele tentou 10 vezes. Não fica triste, é assim mesmo. Porque quando eles estão colocando os 20, eles começam a colocar um elenco, sabe? Entendi. É igual um filme, gente. Tem que ter todos os perfis que eles estão procurando. Essa menina vai brigar com esse. Porque o psiquiatra, né, que você faz na entrevista, ele meio que coloca, assim, mais ou menos. Entendi, porque querendo ou não, tem que dar entretenimento pra galera ali, né? Exatamente. Então, eu não fiz a parte desse elenco. Tá. Aí, um dos produtores mandaram um e-mail e falou, ah, já tá na hora de aplicar. Aí, eu, ah, não aplica, isso é normal. Aí, ele falou, e você não vai precisar passar por nenhuma etapa. Você vai direto na entrevista que é gravada com os jurados. Aí, eu já sabia, mais ou menos, como era tudo. E aí, essa foi pra aplicar pra temporada décima. E eles fizeram um casting da décima e da nona juntos. Aí, eu fui escolhida pra nona. Desculpa, pra décima primeira. Ah, tá. Fizeram da décima e décima primeira juntas. Isso, juntos. Todos juntos. Tanto que essas pessoas que eu conheci... Mas aí, quando você foi pra décima primeira, você, tipo, ficou um ano a mais esperando, assim? Exato. Eu explico por quê. Então, praticamente, a gente gravou. Eles gravaram ao mesmo tempo. Tá. E o Project Corneia, geralmente, vai ao ar seis meses depois. Mas o que aconteceu com a nossa? Aí, a nossa, eles decidiram guardar por um ano. Porque logo depois da décima temporada, eles decidiram o primeiro All Stars. Aí, eles colocaram o All Stars. Então, eles gravaram All Stars décima e décima primeira juntos. Eles lançaram o All Stars first. Antes de vocês. O All Stars, entende, né? Que são os top cinco, top dez. Ah, tá. Não, desculpa. Top cinco de várias temporadas. Pega. E faz um só com eles. E faz um só com eles, né? Que aí já é mais avançado que são pessoas. É. Aí, depois... Então, é engraçado. Porque quando eu gravei, logo quando eu entrei no Project Corneia, eu conheci o meu marido. A gente super fall in love, super rápido. Mas ele é dessa área também? Não, a gente conheceu num bar. Olha só. No 4 de July, no Independência dos Estados Unidos, né? 4 de julho. Eu fui pra uma festa, minha irmã me obrigou. E essa festa eu não queria, porque eu tava super cansada. Porque eu tinha recebido a notícia que eu ia pro Project Corneia. Aí, eu comecei a ficar costurando bastante, pra eu poder só usar looks novos que eu tinha da minha marca. E focando, nossa, malhando, fazendo dieta. Fica linda, maravilhosa. A câmera adiciona. Nossa, eu uso um palito, gente, quando o Project Corneia. Eu nem acredito. Tem vídeos? A gente consegue achar? Nossa, super. E se colocar lá no YouTube, acha? Ah, pode o Project Corneia Season in Love. Gente. Season in Love. Ligue aí, dê uma olhada, procure aí no YouTube. E passou no Brasil. Que legal. Eu tava preparada, porque as minhas amigas mandavam pra mim. Aí, eu conheci meu marido logo, gente. Foi muito louco. Tô lá nesse dia, nesse bar, que você tava cansada. Nesse bar, minha mãe me obrigou a ir, mas a gente se viu. Foi uma conexão muito forte. E eu lembro que a gente ficou, tipo assim, separável. Porque aí, depois de 10 dias, eu tinha que ir pro Project Corneia. Eu falei pra ele, eu vou ter que sumir. Eu não podia falar, porque você tá em contrato. E como o show não é ao vivo, você não pode contar onde você tá indo, né? Porque senão, sai quem é o casting. O parte do casting, você é indenizado por, tipo, mais de milhões de dólares. Você conta e descobre. Tipo a multa, né? E, além disso, você é expulsa. Aí, eu falei, eu não posso falar o que é. Ele, nossa. Aí, eu lembro que quando eu cheguei no show, ele me ajudou a pack, a arrumar a minha mala pro show. Na hora que eu cheguei no workroom do Project Runway, eu abri as minhas réguas. Não, réguas. Ah, tá. Às vezes, eu esqueço as palavras. Eu nunca aprendi nada de moda em português. Eu tenho super dificuldade de falar coisas de moda em português. Eu nunca aprendi nada. As réguas e os materiais, né? Você tinha que levar todos os seus materiais? Tinha, levava o seu material. E ele colou vários stickers. Good luck. Oh, my God, so cute. Tava super em logo. Eu falei, será que ele vai esperar por mim? Gato. Tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Eu conheci ele no segundo dia que ele tinha mudado. Meu marido. Da Holanda pros Estados Unidos. E ele veio pra fazer o quê? Pra trabalhar? Com proposta de trabalho. Nenhuma dificuldade, igual a gente. Diferente. Totalmente diferente. Veio como proposta de trabalho, né? Quando as pessoas vêm pra trabalhar. Já com o trabalho certo. Isso. Aí, foi maravilhoso. Pulei a parte do meu marido. Porque é importante eu mencionar isso, porque vai ter que voltar pra isso, né? Quando eu voltei, quando a gente terminou de gravar o Project Runway, a gente não gravou os últimos episódios. Porque eu tinha que esperar pro Fashion Week. Porque os últimos episódios tinha que ser... No Fashion Week. Durante o Fashion Week. Tá. Aí, a gente ficou esperando um ano. Na hora que eu voltei, eu estava grávida. E é muito engraçado, porque na hora que sai o show no ar, o show é todo. Não tem o próprio de um ano. Então, tá o show todo. Eu lá, magrela. Aí, no último episódio, eu grávida. E as pessoas tem isso. Que legal. Foi muito engraçada. Eu sempre tinha que explicar. E tem um episódio no Project Runway ridículo. A gente tinha que ter falado que você já estava grávida antes, mas a barriga foi crescendo. Não, mas escuta. Olha, gente, que patético isso. E até depois comentar como que é reality show. Tem um episódio que a gente teve que fazer roupa pra dançarinos. Strippers. Sabe? Dançarinos. Sabe o dançarino de Las Vegas, que chama Thunder From Down Under? É super legal. Tipo, em Delos. Sabe eu falar? Esses aqui, né? Sim. A gente teve que fazer um episódio pra eles. E o cara, ele ficava dando em cima de mim. E eles cortaram. Mas isso é a parte do roteiro? Não, não. Ele ficou dando em cima de mim. E eu ficava assim. Gente, você já estava casada daí? Não, não, não. Eu não estava casada ainda. Eu tinha conhecido. Lembra, esse é durante a gravação. Ah, tá. Enquanto... Eu conheci ele dez dias, tal. Eu fiquei confiando dez dias antes de eu ir no Project Redway. Lembra esse número. Aí, então, eu não era... Eu não estava comprometida a ele. Mas eu estava in love. Esse cara... Já tinha feito amor, porque você falou que você demora. Já, já. Ah, depois de dez dias, já tinha rolado. Não, já estava perfeito que ele era the one. Aí, esse cara do Sandro ficou dando em cima de mim. Eu ficava costurando. Ele pegava a cadeira. Ele ficava assim, desse jeito, assim, na máquina. E o homem... Mas ele era super gente boa. Uma gracinha ele. Eu amei. Eles foram muito legais. Foi um episódio bem legal. Aí, o Project Redway cortou o episódio como se eu e ele estávamos super in love. Porque mostrava... Tira, gente. Porque eu ficava sem graça. Então, eu ria, assim. E ele me perguntava assim, você é casada? Eu não. E você? Você é casado? Mas aí, eu colocava assim, sabe? Como se a gente estivesse super... Te paquerando. Te paquerando. E eu ficava assim... Eles viram ali uma oportunidade. É. Aí, quando eu estava, assim, olhando... Aí, eu colocava que eu estava olhando para ele. Porque eles fazem isso no... É, no jogo. Eles jogam. Eles têm o jogo. Por exemplo, você fala... Hoje, eu estou fazendo entrevista com você. Aí, eu falo assim... Ah, eu não gostei do outfit dela. Aí, amanhã... Nossa, eu amei o outfit dela. Mas eles querem causar uma intriga. Eles vão pegar o que eu falei dias atrás. Que eu não tinha gostado de você. E colocar no dia. Que eu não tinha gostado nesse dia. Para fazer a intriga. Mesmo que você tenha gostado. Entendi. Exatamente. Teve a intriga. Eu falei que eu não gostei. Falei, mas não foi aquele dia. E eles falam assim... Tanto que quando você está gravando... Eles pedem depois para você fazer room tone. O que é isso? Porque eles querem pegar a sua expressão facial. Você fica assim... Olha. Rir. E eles colocam isso em outros episódios. Por exemplo. Aí, eles querem falar que eu estava rindo daquela pessoa. Ah, esse vídeo fazia só isso. Fazendo umas caras assim. É. Ou então, durante mesmo... O... Gravação do show. Eu ri, né? Aí, eles vão colocar aquele riso... No episódio que faz sentido para eles. Entendi. Então, tem esse jogo. Mas, o Projeto Coronel até que não é tão... Escroto igual outros. Muitos outros, né? É. Tem esse joguinho de editing. Mas, geralmente, é bem... Eu acho que... Standard, assim. Vai bem de acordo. Não, e a personalidade da pessoa... Tem alguns que... Cortado. É errado. Mas, tem uns que faz sentido. Eu acho que o meu não foi muito... Já teve um caso de alguém que eles, tipo, acabaram com a... Com a reputação da pessoa ali. Ai, sim. Teve uma menina que ela ficou muito traumatizada. Eu não lembro mais o nome dela. Mas, foi uma das temporadas mais vistas que foi o Mondo. Ele ganhou. Ela ficou muito traumatizada. Coitada, ela não fez nada. Que deram uma queimada na imagem dela, sim. Mas, não tinha nada a ver. Tanto que ela odeia... Ela teve que fazer terapia. Então, às vezes, existe. Você tem... Gente, você tem que ter uma personalidade muito forte. Eu lembro que o Project Cornway, eles tentaram... Me colocar como mimadinha. Porque eu tenho esse lado mesmo. Mas, eles não conseguiram... Algumas pessoas me odiaram. Várias pessoas me amaram. Mas, realmente, pra mim, foi maravilhoso o Project Cornway. Porque mostrou super o meu talento. Sim. Teve essas partes, né? Porque eu sempre comprei tecido na Mood. Na loja onde filmam o Project Cornway. Desde o College, eles me conhecem. O Project Cornway lá é filmado lá. Então, quando eu ia comprar as coisas, eles deixavam eu pegar o que eu quisesse. E se a conta... Porque, você sabe, o Project Cornway, eles falam... Hoje, você tem 100 dólares pra comprar. Pra fazer um vestido de galo. Oh, meu Deus. Como eu vou fazer? Mesmo que passavam, eles deixavam a conta passar pra mim e me davam. Mas, não era só uma vantagem pra mim. Eles faziam isso com qualquer pessoa. Mas, eu pedia. Porque, eu conheço eles. E, isso que me dava raiva. Eu, quando eu quero uma coisa, eu peço. Quem não chora, não mama, amor. Sim. Eu falo assim, me dá um desconto. Eles me davam. Aí, uma menina, ela ficava... Laiana é uma bitch. Ela só precisa... Como é que eu falo em português? Ela falava assim, que eu só precisava piscar o olho e todo mundo fazer o que eu queria. Eu falei... Ela é invejosa. Invejosa. Pede você também. Como fala uma... As invejosas que não me querem. E eu falei... Pô, você não quer um desconto? Vai lá e pede. Você tá ficando com o rabidinho. Porque eu sou inteligente e tenho boca e correr atrás o que eu queria. Aí, ela ficava meio assim, né? E, realmente, as pessoas... O elenco, o Project 1A, eles gostavam muito de mim. Nós somos muito queridas porque eram pessoas muito mais velhas que eu. Eram uma das mais novas, mais inexperiente. Então, eles me tinham assim como uma irmãzinha, sabe? Tinha um carinho. Tinha um carinho. E eu tinha injustiça no show. E quando eu tinha injustiça, eu falava, eu ficava com raiva. E eles me amaram no show porque eu dava emoção. Você dava em pop ali, Lê. Eu dava em pop. E, realmente, por ter sido uma das mais inexperientes, eu era uma das melhores. Gente, eu quero assistir. Eu vou começar a assistir agora. A hora que a gente acabar, eu quero assistir. Eu consegui mostrar meu talento. Eu super concordo que a menina que ganhou deveria ter ganhado ela melhor. Mas eu deveria ter sido, tipo, segundo lugar. Você ficou em que lugar? Eu fiquei em quinto lugar. Nossa, mas tá ótimo. É, ficou maravilhoso. 16 pessoas e eu era a mais inexperiente. Todo mundo já tinha marca. Mas você não concorda muito com as outras que ficaram na sua frente. Não, eu não concordo porque eu pude conviver com eles. Eu sei que no show, eles fazem parecer que eles eram, assim, um pouco mais. Mas todo mundo também concorda. Todo mundo sempre fala do nosso elenco. Nossa, Laiana deveria ter sido em segundo lugar. Mas isso não importa, gente. Porque o Project Reality Show, não importa se você ganhar. Quer dizer, claro que é bom. Mas não significa porque você ganhou, você vai ser o mais sucedido. Tanto que da minha... A gente fez Big Brother, gente. Tem muita gente que ganha e depois nunca mais aparece. Não, da minha temporada, eu sou a mais sucedida hoje em dia. Que legal. Eu nem sei mais o que ganhou. Porque a gente meio que tinha um contato, mas não tem mais. E a Sam também, minha amiga, que mora em Brooklyn, também é uma designer. Ela saiu, a Sam, ela é mega talentosa. As pessoas nem conseguiram ver muito o talento dela. Se eu não me engano, a Sam, acho que ela saiu em... Ela foi... Se eu fui cinco, a Sam foi três episódios antes de mim. Super cedo. Ela é uma das mais sucedidas também. Eu e a Sam, ela veste Beyoncé, Lizzo. Ela é amazing, a Sam. Caralho, é incrível. Então é isso. O reality show é uma oportunidade. É bom porque te dá uma visibilidade. É uma oportunidade, né? Nossa, pra mim foi o que abriu todas as portas por tudo. Incrível com a condição na minha vida, que foi, inclusive, a Disney, né? E a Sam, né?